E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frio pra valer e nos próximos dois dias ele aumenta. E com a umidade também carregada, a sensação de frio é aquela que você já sentiu este ano e volta a sentir agora com uma maior intensidade. Cobertores e agasalhos bem reforçados. E durante o dia, também esse vento frio ganha intensidade. O ciclone extra-tropical está no Oceano Atlântico e joga também nuvens para o continente. Litoral com tempo instável. De vez em quando para de chover, mas volta a qualquer momento. As temperaturas, 18 a 20 graus. Muito frio, umidade, sensação de frio bem forte. Interior do estado com chuva a qualquer momento do dia. A tarde melhora um pouco, mas ainda é tempo instável. Tendência de melhoria para os próximos dias, mas frio sendo mantido. Grande abraço a todos. O homem do tempo.